Tchau E eu sei que eu tô mal Mas não vou me lembrar Depois que eu me deitar O que eu quero Passar o tempo com você Conta as horas pra te ver E eu nunca vou me esquecer Do que a gente não vai te ver E se um dia eu morrer Fazer o que? Eu nunca vou me arrepender De um dia ter confiado Deito na cama De novo Toda semana Sempre no conforto Penso demais Me sinto morto Pesadelo Nada disso é real Acordo as vezes Eu me sinto tão mal Faço o que eu quero Me desculpa Mas eu faço o que eu quero Mas você sabe que eu sempre te espero E eu vou te esperar Sabe, eu vou te esperar Já cansei te esperar Tantas vezes que eu começo do zero Quero tanto, mas eu nem sei o que eu quero E eu preciso encontrar Eu preciso encontrar Eu preciso encontrar O que eu quero Passar o tempo com você Conta as horas pra te ver E se um dia eu morrer E se um dia eu morrer Fazer o que? Eu nunca vou me arrepender De um dia ter confiado E eu entrando o que você diz de mim Eu nem entrando no meu bolso assim Quero te encontrar depois do fim E eu sei o que você quer de mim Animal Crossing vem antes do green Baby, eu te dou o que você quiser E eu sei o que você quer de mim E eu sei o que você quer de mim Eu sei o que você quer de mim E eu sei o que você quer de mim